Mec gibizinho do fio já foi Já valei a mais de telé, de telé, de telé tom Eu é o cabuloso, é o mano true Dane o chatinho Que bobo, boy Rega desse rebola e quica Hoje a noite vai ser uma criança Passar safada malvada na pista Estigada pra jogar Dança dos dolar gostoso e sem parar De uma certa até você gritar Olha a tua cara, pede por sentar Te conta o segredo, não vale falar Agora eu fiquei curiosa Vou te quebrar com jeito, sabendo que vai voltar Eu não sou da batida, eu tô tomando Eu tô tomando, eu tô tomando, eu tô quebrando Eu tô balançando De um lado pro outro, do quarto Pra sala da sala, pra lá, de uma doença embalando Minha preferida Senta, santa, 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 santa Senta, santa, santa Senta, santa, santa leader Segura nós, cachorro Centra, 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 centra E.Vaca, centra, 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 centra e centra Deze que eu tô bebando devagar A evada, a evada, a evada Vai, vai, sentando Boa, me Eu sabia que devo chamar pra fazer esse rio pra falar www.te brassonosce.g Ai droga Ela desce, rebola e quica Hoje a noite vai ser uma criança Passar safada malvada na pista Estigada pra jogar na dança Postula gostoso e sem parar De uma certa pra você ditar Olha a tua cara, pede por sentar Te conta o segredo, não vale falar E aí? Agora eu fiquei curiosa Vou te quebrar com jeito Sabendo que vai voltar Eu não sou na batida, tô tão baixando Acopou pra quebrar, você tá balançando De um lado pro outro, do quarto Pra sala da sala, pra lá, de uma dança e balando Minha preferida Senta, 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 senta Senta, 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 senta Se é bolando devagar Vai sentando Vai sentando Vai sentando Senta, 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 senta Senta, 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 senta Segura a nossa, chuchu Segura a nossa, chuchu Senta, 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 senta Se é bolando devagar Vai sentando Vai sentando Vai sentando Boa AMG Eu sabia que devia me chamar pra fazer esse rim Ai, droga O que é isso?